E aí, show, boa tarde Quem desce a Serra do Azeite aqui em 11ª é nós 60 toneladas no lombo Descendo aqui, ó Em 11ª a marcha É nós Como que vamos, né? Logo, logo aí Segundo o piso paulista ali Itaquera vai ser O palco do compromisso Tá bom? Aqui, pá de tarde, se Deus quiser Esvaziar os dois caixotes aí Domingo, voltar pra trás aí Em busca de mais uma Tá joia? Na dianteira ali, ó O Eiraldo Segunda carreta ali vai ser no Elil Isso aqui que eu tô passando agora é o Rubão E aqui na retaguarda É eu E o Dragão Tá eu E o Dragãozinho aqui, né? Tá joia? Bom dia pra todo mundo aí Uma boa sexta-feira aí Que o Papai do Chá abençoe aí todos Ó Fica com Deus todo mundo aí Até mais, um abraço E aí E aí E aí O que é isso?